Das ruas de Bauru, vamos acionar aqui Alexandre Colim, o seu bom dia, Colim. Muito bom dia, Ricardo Bizarro, bom dia, Renato Café, bom dia pro amigo, pra amiga, pro ouvinte internauta que acompanha agora o Cidade 360. Ah, como o povo sofre nessa cidade, enquanto as discussões políticas parecem involuir. No caso dos moradores do Jardim Marambá, bairro da Zona Leste aqui da cidade de Bauru, um terreno tá incomodando as pessoas que vivem por lá e aí acabou virando também morada de escorpiões e a prefeitura não tem nenhuma velocidade pra dar um jeito na situação. Como também lá no Parque Vista Alegre, os moradores estão reivindicando e com razão. Reservatório do DAE tem vazamento, parece ironia, mas no reservatório do DAE tem vazamento, tá sujo, tem mato alto e aí a população que mora no entorno reclama, repito, e com muita razão. Daqui a pouco também a gente fala do trânsito, como tradicionalmente fazemos, tem também a prestação de serviços e a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. As imagens, o apoio técnico e logístico são de Aceituno Júnior, Alexandre Colim, para o Cidade 360. Alexandre Colim e a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura, Colim? Tem que dar pra fazer, né, Bizarra? A diariamente necessária previsão de tempo e temperatura, até preciso falar um pouco mais baixo. Você tá atrapalhando os cachorros aí, ó. É, pois é, e vai acordar todo mundo, né, Bizarra? A gente veio até aqui atender uma demanda, estamos procurando lugar, aí daqui a pouco a gente fala a respeito dessa situação, cuja procura nós estamos realizando nesse momento, mas antes, Aceituno Júnior já busca a imagem do céu boruense na manhã, desta terça-feira, e o cachorro, rapazinho, não, para, eu vou ser culpado de acordar os moradores aqui, hein. Bom, termômetros nesse momento, meu caro Ricardo Bizarra, marcam 21 graus, máxima pra hoje, vai fazer calor de novo. É uma tendência, viu, Bizarra? Enfim, a gente deve enfrentar esse clima durante alguns bons dias adiante. Aquela chuva da manhã de sábado, ela foi, ela ainda me intriga, viu, Bizarra? É. Como eu disse ontem, ela veio pra derrubar a repórter que faz a previsão de tempo e temperatura. Mas, enfim, passageira, trazida pelos ventos, etc, frente fria que veio, na mesma velocidade que chegou, foi embora, e aí o tempo continuou rigorosamente igual. Só pra você ter uma ideia, a máxima hoje deve ficar na casa dos 33 graus, a umidade relativa do ar vai baixar, só pra você ter uma ideia, agora tá em 85% e deve baixar bastante ao longo do dia. O sol, ele nasceu às 6h33 da manhã, ou vai nascer, né, oficialmente falando, dentro de 3 minutos, o sol nasce, repito, oficialmente, e vai se pôr às 5h54 da tarde. Previsão de chuva, meu caro Ricardo Bizarra, nada à vista, pelo menos pelos próximos oito dias, mas aí a gente vai atualizando pro vinte internauta do Cidade 360. Essa foi, e o cachorro não para, a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Vamos acionar novamente das ruas de Bauru, as informações com o Alexandre Colim, é com você, Colim. Bem, né, Bizarra? Já fica a expectativa de que os dois novos tradores, adquiridos com verba própria pela Secretaria das Administrações Regionais, eles de alguma forma possam ser utilizados aqui nesse terreno. Rapaz, é grande. Ele é uma extensão de uma área de mata que fica aqui nesse local, Bizarra. Primeira localização é a Rua Luiz Baçoto, exatamente na ligação dela com a Vicente Pasquarelli. É a Vila Carmen, que fica aqui pertinho do centro de treinamento das autoescolas, Jardim Marambazzo, na leste da cidade de Bauru. E aí, Bizarra, você vê que é um lugar, é um ponto residencial. Muitas casas por aqui, estamos agora, né, estamos nesse momento, a exemplo da nossa participação anterior, acompanhados pelo latido do cachorrinho simpático, pra dizer que olha o estado desse terreno. E aí as pessoas mandaram, enviaram pras nossas equipes, né, tanto pro JC quanto pra 96 FM também, a situação desse terreno. Primeiro, calçada já não existe. A gente gostaria de saber de quem é esse terreno, ou se de repente pode ser uma área de compensação ambiental, alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que não há quem cuide disso há muito tempo. Mato muito, mas muito alto. E aí, em meio a esse mato alto, meu caro Ricardo Bizarra, muito lixo, muito entulho, tem colchão velho, tem sofá, tem resto, né, de mato que acaba sendo jogado aqui também. E aí, o que é pior? As pessoas que vivem próximas, Ricardo Bizarra, estão reclamando de escorpiões, muito lixo acumulado, e aí evidentemente tem barata, o escorpião vai atrás da barata, é o alimento natural dele, e aí você imagina a situação como é que fica, muitos escorpiões invadindo essas residências. Prefeitura acionada disse que a Secretaria das Administrações Regionais deve enviar uma equipe, provavelmente ainda hoje, pra dar uma verificada nesse lugar. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, tá feio, hein? Calçada não existe, a população precisa passar por aqui. Só tem o outro lado da via, né, pra poder passar pelo meio fio, pelo passeio público, enquanto isso dura essa, ou perdura essa situação. Ó o colchão ali, ó. Tem colchão, tem de tudo, viu Bizarra? Então, a população aqui do bairro aguarda uma solução, evidentemente, que não chamei os moradores aqui, né, Bizarra? Até pela hora, tá? Muita gente acordando nesse momento. Não quisemos ser deselegantes, mas fica aí a demanda que foi passada exatamente pelas pessoas que moram por aqui. Um terreno grande, que repito, pode ser de repente a extensão, alguma compensação ambiental, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que ele é imenso, o mato tá muito alto, e obviamente que essa situação incomoda demais quem vive nas imediações. E até só pra finalizar, Bizarra, fica um puxãozinho de orelha pra quem vem aqui e joga lixo, joga entulho, joga sofá, joga restos, né, de construção, que são os entulhos. Enfim, esse oportuno puxãozinho de orelha, porque um terreno como esse não é pra ser utilizado como lixão. Mas, infelizmente, é assim que a gente encontrou a situação aqui do terreno, viu Bizarra? Pois é, mato alto, lixão, inseto, sem calçada, sem também uma manutenção aí no asfalto. Tá difícil a vida dos moradores aí, hein, Colim? Bem observado, viu Bizarra? O asfalto e detalhe, ó. Deixa eu fazer, enquanto a Seituno Júnior busca o melhor ângulo pra gente mostrar. Ela é uma rua bastante estreita, quer ver, ó. O movimento do carro aqui vai dar ao ouvinte internauta que nos acompanha pelas plataformas digitais uma ideia do quanto é complicado você trafegar por aqui. E detalhe, é uma via de mão dupla, você vê que o motorista que tá passando, ele vai bem lá pro lado direito, faz aquilo que é correto, né, pra dar uma olhada só nas condições do asfalto. É muito, além de tudo, ainda existe, bem aqui na junção, né, das duas ruas, o asfalto em péssimo estado de conservação, Bizarra. Tá certo. Obrigado, viu, Colim? A gente espera, então, aí da Prefeitura, né, e principalmente Secretaria de Obras, uma ação conjunta das secretarias. E identificar os proprietários desses terrenos, notificá-los, tem aí o tal do IPTU progressivo, né? Vamos nessa. Obrigado, Colim. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente volta com o Alexandre Colim e o Aceitônio Júnior, nós temos aí um chamado da nossa externa, Alexandre Colim, o que você traz pra gente? Pois não, Capel, nós estamos nesse momento aqui no reservatório do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, fica na alameda dos Jasmins, aqui no Araruna, bem em frente ao barracão do Acadêmicos do Cartola. Alô, família Madureira, já tá começando a movimentar de novo os bastidores do carnaval, mas o nosso assunto aqui é esse espaço, viu, Capel? Bom, a situação aqui era a seguinte, muito mato alto, quase que não dava pra ver as edificações aqui do departamento, aqui do reservatório. Bom dia, obrigado pela audiência. E aí, Capel, os moradores, as pessoas que moram próximas, estavam indignadas com essa situação, fizeram a justa reivindicação, e aí o Dai tomou conhecimento, veio até aqui, deu um talento e o mato, aparentemente, foi embora ter uma parte ali no fundo, né, desse terreno, é um terreno bem grande, ali aquela parte do fundo deve passar por esse processo, ou seja, o mato deve ser retirado dali também, e então o mato alto foi resolvido. Porém, há uma segunda questão, que o departamento de água e esgoto promete a solução pra essa terça-feira, que é essa aqui, ó. A Seituno Junior já vai mostrar, é um encanamento, Café Bizarro, que é utilizado pra abastecer caminhões pipa, ou seja, os caminhões aqui estacionam, e aí esse encanamento, claro, tem todos os equipamentos ali, e aí o caminhão pipa é abastecido. Porém, esse vazamento aqui, ó, incomodou e continua incomodando demais as pessoas que passam por aqui. Olha, vou dizer, é praticamente uma ducha, hein? Enfim, um vazamento que incomodou, repito, as pessoas que moram aqui na região, Parque Vista Alegre, Ararona, etc. E aí o Dai tinha essas duas demandas no mesmo espaço. Uma delas aparentemente resolvida. Falta agora resolver essa situação que foi lá de fora, porque, olha, é muita água que acaba vazando, né? E aí, essa alameda dos jasmins, ela tem um declive bem acentuado, toda essa água acaba vazando, seguindo o morro abaixo. E aí o Dai promete também a solução, né, pra esse vazamento nesta terça-feira. Condições do trânsito na cidade com Alexandre Colinha, com você, Colinha. Pois não, meu caro bizarro, nesse momento aqui na Rodovia Marechal Rondon, a gente tá bem pertinho do Sardinha, Truque Center, enfim, é uma região bastante movimentada, né? A gente vê pelas imagens do Aceituno, que, embora o motorista enfrente uma boa condição, o movimento é bastante intenso, tanto na pista expressa, quanto na marginal, pro motorista que segue na pista sentido capital dos paulistas. Já no sentido contrário, situação também tranquila, menos movimento, evidentemente, mas o motorista consegue desenvolver a velocidade máxima permitida na via, que aqui nesse trecho é de 80 km por hora. E o registro importante, atenção, pros motoristas que acessam a marginal, ali na altura do viaduto da Duque de Caxias, hoje é uma interdição rápida, mas vai acontecer, entre 9 horas da manhã e 11 horas da manhã, a Endurby vai fazer uma manutenção ali no semáforo, portanto, aquela região, repito, na marginal, bem na altura do viaduto da Duque de Caxias, vai haver uma interdição por ali, pra que sejam feitos reparos naquele semáforo. Portanto, para o motorista que tá passando por aqui, agora pra gente finalizar, a bizarra, sinal amarelo, é razão até do movimento mais intenso, ok? Tá certo, obrigado. Renato Colim pelas suas informações, Renato Café e Alexandre Colim, a gente finaliza aqui mais uma edição, e de volta amanhã. É verdade, estaremos de volta, e o Elso Bisco, que é com as marginais, que a gente verifique se precisa manter os 80 km por hora aqui, no trecho urbano, já que já tem as marginais, vamos apurar essa questão. Amanhã estamos de volta, né, bizarra? Um abraço, Colim. Abraço, até amanhã.